Salve, Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. E hoje, segunda-feira, dia 27 de junho, a Palavra de Deus, ela está no Evangelho de Mateus, capítulo 8, do 18 até o 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus, Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Quando nós seguimos Jesus, nós temos que ser desprendidos das coisas desse mundo. Esse é o primeiro passo para que consigamos fazer verdadeiramente o que Jesus quer que façamos. Será impossível servir a Jesus verdadeiramente se nós ficarmos apegados às coisas. Ah, eu preciso me desfazer de algo, porém, eu sou muito apegado a esse algo. Só que se eu não me desfaço disso, eu não consigo servir a Deus. O que acontece, isso pode atrapalhar a minha caminhada. Vamos fazer uma suposição aqui. Não com uma coisa, mas com... Eu sou muito apegado ao meu celular, às minhas redes sociais. Porém, isso atrapalha o meu servir a Deus, porque eu perco muito tempo no celular e não consigo viver uma vida de oração sólida, concreta. Ou seja, eu preciso renunciar para viver bem o que Deus me pede. Eu preciso enterrar esse vício, esse tempo, para conseguir viver verdadeiramente a vontade de Deus, nem minha vida. Nós vivemos tempos de um relativismo gigantesco. Hoje, muito por conta também da pandemia, mas antes da pandemia já estava acontecendo um esfriamento espiritual. Eu vejo que muitas pessoas que tinham uma vida concreta na igreja, servindo da igreja, após esse tempo que precisou, porque foram colocadas medidas que fecharam as igrejas, aqui, na minha cidade, a igreja ficou fechada durante meses. E você vai fazer o quê? Não tem como fazer nada. E mesmo depois de o tempo que ficou fechada, você precisava fazer um tratamento de choque, quase, para você conseguir ir na missa, porque eram tantas restrições. E dar o nome, marca meu nome. E daí, se já estava cheio, você não podia ir. Porque, numa igreja que cabe 600, 700 pessoas, eu podia ir 50 pessoas na missa. Foram tempos dificílimos. E hoje nós conseguimos entender que muita coisa também que aconteceu, não era bem do jeito que eles venderam para nós. Ou seja, o demônio também está por trás dessa situação, porque o demônio quer nos afastar de Deus. E ele conseguiu. Ele conseguiu tirar muitas pessoas de perto de Jesus. E as pessoas não enxergam isso. As pessoas, elas são realmente presas nas coisas desse mundo. Nós precisamos ter uma consciência de que nós não podemos ficar reféns, escravos disso. Nós somos livres. Mas Deus nos dá a liberdade para fugir da escravidão do pecado. Não é uma liberdade que a gente não sabe que tem algumas coisas que não convêm. Porque a palavra de Deus fala que tudo é permitido, mas nem tudo te convém. Você não pode sair fazendo tudo porque isso pode implicar na perda da sua salvação. Simples. Então a questão é essa. As pessoas estão cegas. Elas não conseguem ver, enxergar próximo da sua vida. Não conseguem. Tem uma venda nos olhos que elas não conseguem entender que sem Deus o que nós faremos? Olha o que Pedro, que foi o primeiro Papa, São Pedro vai dizer. Jesus ele é duro, ele prega a verdade. Um monte de gente vai embora, sobra ali os apóstolos. Jesus fala, vocês também querem ir embora? E Pedro vai dizer, não senhor. Só tu tem palavras de vida eterna. Mas se só Jesus tem palavras de vida eterna, por que tantas pessoas não enxergam isso? Porque hoje já existe um discurso que nós precisamos de tudo menos de Cristo. Fiquemos atentos meus irmãos, porque a palavra de Deus declara, se desprenda desse mundo e viva em Cristo. Viva os ensinamentos de Cristo. Viva o que Jesus te ensinou para viver e não o contrário. Mas agora Jesus ele se adaptou a um mundo light, a um mundo morno, um mundo sem comprometimento. Um mundo, desculpe a palavra, mas eu vou dizer, um mundo de merda. Eles querem que Jesus se adapte a esse mundo que eu citei agora. Não, nós não vamos nos adaptar nesse mundo de fezes. Não, nós vamos viver o oposto desse mundo, a verdade evangélica de Jesus Cristo. É isso, gostando desse mundo ou não, nós vamos viver a verdade de Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.